Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o motivo pelo qual eu escolhi ser engenheira de computação. O motivo que me levou a escolher o curso de engenharia de computação para cursar na minha vida. Para quem não me conhece, oi, prazer, meu nome é Júlia, sou engenheira de computação. Esse daqui é o meu laboratório, onde eu construo várias coisas utilizando tecnologia, meus pequenos robôs, meus pequenos projetos, onde eu também falo um pouquinho sobre tecnologia e ajudo aí as pessoas a tentarem entender se engenharia de computação é o curso para a sua vida. Mas não só engenharia de computação, se trabalhar com tecnologia no geral é algo que você vai gostar de fazer. Bom, para conseguir entender o porquê que eu escolhi engenharia de computação, é algo que é complexo de se explicar. Porque às vezes nem eu sei direito o que eu tive que fazer, o que foi meio que me inspirou para que eu chegasse e decidisse, ah, tá, esse é o curso, engenharia de computação é o curso para a minha vida, é o curso que eu quero fazer, eu quero ser engenharia de computação. Então foi uma série de pequenas inspirações que aconteceram na minha vida, que fizeram com que eu entendesse que se eu fizesse o curso de engenharia de computação seria algo legal porque eu poderia me profissionalizar para conseguir tirar as minhas ideias que eu tinha na minha cabecinha e transformá-las em realidade, transformá-las em algo palpável, algo real. Porque era exatamente o que eu estava procurando quando eu estava lá no meu ensino médio. Eu estava procurando alguma profissão, alguma coisa que eu pudesse fazer que me permitisse criar, que me permitisse construir coisas, que me permitisse fazer alguma coisa com as minhas mãos e fizesse coisas acontecerem, coisas surgirem. Eu sentia que às vezes eu tinha ideias, mas eu não conseguia transformá-las em realidade. Eu queria conseguir criar coisas. E naquela época o requisito nem era trabalhar com tecnologia mesmo. Eu estava disposta a conhecer vários cursos que me possibilitassem criar as coisas. Eu acho que naquela época foi uma decisão muito sábia da minha parte, muito madura também. Tentar encontrar um curso filtrando pelo que eu quero fazer e não o curso que vai me dar mais sucesso, o curso que eu vou conseguir me sair melhor, o curso que tem mais mercado, o curso que ganha mais dinheiro, esse tipo de coisa. Porque depois de um tempo que a gente vai entrando na graduação, a gente vai estudando, a gente se forma, esse tipo de coisa, a gente começa a perceber que não é bem o curso que vai fazer uma pessoa de sucesso ou vai fazer uma pessoa ganhar dinheiro. Porque tu se sair bem num negócio, num ramo, numa área, diz muito mais sobre quem tu é, o profissional que tu é, o empreendedor que tu é, do que o curso em si. Porque eu posso fazer o curso que for, eu posso estudar na universidade que for. Se eu não estiver procurando fazer alguma coisa, se eu não estiver me estimulando a ter novas ideias todos os dias e tentar de verdade fazer alguma coisa acontecer, não importa, gente. Não importa se tu cursou medicina, engenharia, o que for, entendeu? Tipo, ninguém, ninguém, ninguém vai pegar na tua mão e vai dizer assim, ó, agora faz isso daqui. Ou, ó, esse aqui é o seu emprego. Ó, você vai trabalhar com isso. É claro que naquela época eu não tinha essa percepção de que as coisas dependiam muito mais de mim do que o curso que eu ia fazer. Mas eu também não consigo lembrar e entender que decisões e que coisas estavam passando pela minha cabeça que fizeram com que eu tivesse esse tipo de atitude, né? De tentar encontrar um curso pelo que eu quero fazer, pelo processo de construir alguma coisa. Mas deu certo e foi bom. E eu acho que é por isso que deu tão certo. Porque eu sempre falo que eu ter escolhido o curso certo de primeira foi meio que sorte. Porque, pensa bem, quando tu tá no ensino médio, tu não teve nenhum tipo de experiência profissional. Pelo menos eu não tinha tido. Eu não conhecia ninguém que trabalhava com tecnologia. Não tinha ninguém na minha família que já tinha cursado engenharia e que poderia me contar aí como é que era esse mundo, como é que era o dia a dia de um estudante, como é que era o dia a dia de trabalho, sei lá. Eu não tinha ninguém pra falar isso pra mim. Então, de verdade, quando eu entrei no curso de engenharia de computação, eu nem sabia direito o que era engenharia de computação. E eu falo isso com muita sinceridade. Porque eu lembro que naquela época eu pensava assim, ah, beleza, eu quero fazer engenharia de computação porque eu gosto da parte de hardware. Mas eu não gosto muito de programação. Sendo que eu nem sabia o que era programação. E hoje eu sou apaixonada por programar. Eu adoro programação. Pra vocês verem o nível da pessoa. Ela queria cursar engenharia de computação achando que não ia programar. Achando que não ia construir uma linha de código que ela podia escolher. Isso é porque a gente não conhece direito mesmo. Eu acho que é natural. Se tu não vivenciou, tu não conhece. Se tu não vivenciou, tu não sabe. Hoje, faz um ano que eu me formei. Eu sou uma profissional bem jovem ainda no mercado. Porque eu só tenho um ano de trabalho. Inclusive, se vocês quiserem saber mais detalhes de como é que foi o meu primeiro ano sendo engenharia de computação. Link do vídeo aqui em cima. Vocês podem ver. Eu contei detalhadamente como é que foi o meu primeiro ano. As dificuldades que eu tive. O que aconteceu. As coisas boas. As coisas ruins. E assim, eu não tenho como dizer se o curso de engenharia de computação ou se o curso de ciência da computação ou se o curso de sistemas para a internet ou se o curso de sei lá o que for de que for o que lá é o curso ideal para ti. Porque eu não tenho a mesma vivência, os mesmos gostos as mesmas vontades que tu tem aí. Então entenda que eu não tenho como avaliar para ti qual é o curso que tu deveria fazer. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que hoje eu sou muito realizada com a profissão que eu escolhi. Porque eu gosto muito de trabalhar com tecnologia. Eu gosto de construir hardware. Eu gosto de ter conhecido esse mundo. Porque assim, durante a graduação é um momento que se amadurece bastante. E esse processo de amadurecimento ele não tem só a ver com as aulas que tu vai ter. Não tem só a ver com a nota que tu vai tirar na prova de cálculo 2. Não tem só a ver se tu ficou em recuperação ou não em física. Ou se tu conseguiu entregar o trabalho de programação na data correta. Claro que essas coisas são importantes. É importante tu se dedicar a ir para a faculdade para te fazer um bom curso. Só que pensa também que esse momento é o momento de tu crescer como pessoa também. E as experiências que tu tem fora da sala de aula eu ouso dizer que elas são de igual ou maior importância do que as experiências que tu tem dentro da sala de aula. Então participar de um estágio, laboratório de pesquisa, tentar construir um projeto pessoal, tentar construir uma empresa. Esse tipo de coisa tem um peso muito grande. Porque é onde tu tá exercitando o profissional que tu é ou o profissional que tu vai ser. E não adianta. Na engenharia tu precisa praticar. Que vale o oito que tu tirou na prova de cálculo se tu não consegue fazer as tuas ideias saírem da tua cabeça e se transformarem em realidade. E é isso aí. Tô muito feliz com a profissão que eu escolhi. Tô muito feliz com o curso que eu fiz. Com as coisas novas que eu aprendi. Tô muito feliz em ter aprendido a programar e ter gostado disso. E agora eu tô vivendo um momento muito especial que é essa busca por cada vez mais novas experiências. Então é isso aí. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo. Comentar o que vocês quiserem. Porque o importante é comentar pra esse vídeo trazer mais relevância. Pra mim ficar cada vez mais famosa. Trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês. Então se de alguma forma essas informações que eu passei aqui pra vocês hoje foram importantes, te motivou de alguma forma, por favor, me ajude também. Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus